Vamos então proceder com a finalização dos cadastros, se nós executarmos aqui o SISCOM. O cadastro de clientes já está implementado. O cadastro de fornecedores também. O cadastro de contas bancárias também já está implementado. O cadastro de unidades também já está implementado. O de produtos também. Falta aí o cadastro de departamentos. O cadastro de funcionários. O cadastro de cartões já está aí. Plano de contas. Também está faltando. O tipo de pagamento e recebimento está aí. Então vamos fazer aqui o cadastro do plano de contas. Depois a gente parte para o de departamentos e funcionários. O funcionário vai ter uma novidade, que é a questão da senha, né? Ela será criptografada. Ok, e com isso nós terminamos aqui a parte de cadastro do NetBeans, né? Observe que ao fechar o cadastro de pagamentos e recebimentos, ele está fechando toda a aplicação. Para nós evitarmos isso aí. Para nós evitarmos isso aí. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Não tem a opção. Vamos aqui em projeto. Selecionar aqui o JFrame. Default Close Operation. Está Exit on Close. Vamos fechar. Vamos colocar Dispose. E ele vai fechar apenas essa janela. Plano de contas é o próximo, né? Então, vamos aqui no banco de dados. Tabela Plano Conta. Auto Incremento. E a descrição da conta é bem simples. Não tem segredo. Clica aqui na View. Novo. Formulário de amostra, mestre e detalhe. Plano Conta. Plano Conta, viu? Parece que perdeu a conexão aqui com o banco. Aí. E aí. E aí. E aí. A tabela aqui vai ser a tabela Plano Conta. Vamos colocar o código pra cá. Próximo. Finaliza. Vai ser a tabela lá. Aí está Agora a gente passa aqui o plano conta Java para o BIM Muito bem Abrimos o menu E aqui no cadastro do plano de conta A gente vai proceder da mesma forma Este método eu venho renomeado A gente poderia fazer o seguinte jframe.dispose.unclose E aqui frame.setTítulo arg0 Pronto, plano de conta já está pronto Vamos fazer o cadastro de departamentos Mesma coisa Departamento viu Próximo Essa é a minha conexão A tabela que eu vou escolher É a tabela departamento Passo o código para cá Lembre de no BIM Quando é alto incremento Que é o caso aqui Tem que colocar aqui Generator value, certo? Tabela funcionário Tem uma chave estrangeira Ou seja Tem que existir um departamento Quando for cadastrar o funcionário Vamos aguardar a finalização E após isso daí A gente vai fazer o cadastro do funcionário Vou pegar o departamento Java E mover para o BIM Vamos logo criar aqui O do funcionário E depois a gente Se atenha aos demais detalhes Eu quero sisco no Java Tabela funcionário Então vai fazer o cadastro de departamento E depois a gente vai fazer o quadro de departamento Vamos lá Amém. E olha só um erro aí. Ocorreram erros carregando dados do formulário. Não é recomendado a utilização deste formulário em modo de edição agora. Dados que não puderam ser carregados seriam perdidos depois de salvar o formulário. Por favor, verifique os erros indicados, tente corrigido se possível e abra o formulário novamente. Se escolher abrir o formulário como somente a edição, talvez veja quais links estão faltando. É uma persistente exception, tá vendo aí? Ok, então... Vamos excluir. Criar de novo, hein? Novamente, formulário mexe detalhe. Funcionário view. Vamos ver se vai acontecer o erro novamente. Vamos ver se vai acontecer o erro. Vamos ver se vai acontecer o erro. Vamos ver se vai acontecer o erro. E aí, dessa vez deu certo, né? Vamos fechar esse aqui por enquanto. Vamos passar o funcionário Java lá para o BIM. Vamos ver se vai acontecer o erro. 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 cenário. O plano de conta. O plano de conta. Departamento. Ok. Ah, tá. Precisa importar. O que tá faltando? Ctrl Shift E em todos eles. Muito bem. Tá. Nós vamos trabalhar mesmo em cima do cadastro de funcionários, né? Esses outros dois aí são cadastros bem simples. Funcionário View. Funcionário View. Ok. O restante das configurações ninguém vai mexer. Se você quiser colocar isso daqui numa janelinha separada, você põe como a gente fez no cadastro de clientes. Coloca um botão de adição ou então coloca em duas abas como no cadastro de fornecedores. Vamos arrumar aqui os jtex fields como nós já fizemos também. Arrumar jtable como nós já fizemos também, tá? Então não vou mais mexer com isso. Vou mexer aqui na senha. Senha do funcionário. Ok. Essa senha. Em primeiro lugar. Eu vou mudar isso daí. Pra um campo de senha. Vou fazer o devido vínculo aqui. Ele vai ficar vinculado ao master table. O valor selecionado é a senha do funcionário. só a opção do enable aqui também vai ficar marcado. E a gente pode já Sumir com esse campo aqui Muito bem Após isso Eu vou criar aqui um outro pacote Ele vai ser chamado de br.com.syscon.util E eu vou colocar algumas classes úteis aqui Algumas funções, algumas bibliotecas Que eu vou precisar utilizar Ainda nesse pacote aqui nós vamos criar Uma nova classe Chamada Encrypta Senha Vou colar um código Que eu já tenho pronto aqui Vou dar um Alt Shift F Para ele organizar isso aí Ctrl Shift E Para ele arrumar os importes Parece que já está tudo arrumado Mas ele está pedindo aqui o pacote Isso mesmo Importar do pacote proibido Aqui é o seguinte A gente vai criar um método estático Método Encrypta Aqui ele está tudo comentado Mostrando como é que funciona cada parte do código A ideia é a seguinte Quando o usuário ele Inserir a senha aqui Eu vou chamar esse método no OnExit desse campo Tá Ou então pode ser no Save Melhor que seja no Save Porque aí quando ele voltar Pode ser no OnExit mesmo Mesmo que ele volte ele não vai estar vendo a senha mesmo Ele digita outra Ok no OnExit a gente encripta E aí já vai ficar salvo com um MD5 Esse MD5 ele trabalha com o Hash O que é que é isso? Ele cria uma assinatura que é impossível de escriptar Então depois de encriptado Ninguém vai mais saber que senha é aquela não Aí como é que eu vou fazer para comparar? Na hora que o usuário for logar Aqui ele colocar os dados do login Eu encripto os dados dele Comparo essa encriptação Com a encriptação que está no banco Se bater Ele está logado com a senha correta Tranquilo? Então vamos lá Quando Eu sair daqui Fox Lost Eu vou dizer que esse JPasswordField .setText Eu vou ter que instanciar essa classe aqui Não precisa não Eu posso chamar aqui diretamente Encrypto Encrypto a senha .encrypto E aí eu passo O JPasswordField .getText Vamos testar Ah, falta eu ir no menu aqui E colocar aí as chamadas que estão faltando A do departamento Do plano de conta eu já coloquei Cadastro de departamentos Cadastro de departamentos E é de funcionários E é de funcionários Ok, aqui em funcionário view Eu vou arrumar o método man Disposed on close E aqui Frame.set Title Argue zero Vamos arrumar logo aqui o departamento também E aqui E aqui em funcionário . 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 agora vamos testar pra ver se vai funcionar apareceu alguns erros aqui agora não é um erro na verdade é uma mensagem ele está dizendo aqui que esse base64 encorda é uma API proprietária da SAM e pode ser removida em uma release futura esse que nós estamos utilizando aqui tudo bem vamos deixar ele aí por enquanto isso não vai nos atrapalhar depois é só você usar uma outra classe pra encodar pra impedir que apareçam caracteres estranhos aí vamos então em cadastro de departamentos então vamos lá departamento de venda estoque informática save vamos dar uma olhadinha aqui ver se veio pro banco e aí estão os três departamentos vou fechar vamos abrir agora o cadastro de plano de contas vamos colocar água colocar água energia elétrica telefone vigilância ok salvando vamos ver se os dados vieram pra cá aí estão agora vamos no cadastro de funcionários novo funcionário departamento 1 nome do funcionário João da Silva função dele programador login João Silva a senha dele aí é aquele que vai ter que entrar com esses dados né uma coisa ruim aqui tá acontecendo a senha tá aparecendo aqui fácil de resolver só você clicar nas propriedades aqui dessa tabela e remover a senha do funcionário aqui de cima tá ao perder o foco agora sim a senha tá encriptada admissão do funcionário acho que aqui é uma data né vou colocar 10 primeiro de janeiro de 2008 acesso total aqui é um campo que a gente tem que marcar a gente poderia utilizar um checkbox clicar em save apareceu aqui um erro class cast exception dá uma olhada se alguma coisa foi gravada no banco não tá então vamos tentar cadastrar de novo pra gente ver onde é que tá o problema né fechar aqui funcionário ainda não aconteceu erro nenhum new código do departamento 1 nome João da Silva função programador login João Silva senha 123456 aí está a senha ela tá grande muito grande o campo senha aqui é um varcha10 clicar em save clicar em save aqui só pra observar o que vai acontecer isso mesmo dados muito longos para o campo senha a gente vai fazer assim você deve alterar no modelo tá o campo senha eu vou alterar aqui diretamente então já tá aí um probleminha do nosso modelo de dados né da senha do funcionário eu vou alterá-la pra um varchar 50 e o login também o cara quiser colocar um login maior ele coloca também o que ele quiser 50 tabela alterada com sucesso aí vamos tentar novamente ver se vai ocorrer algum problema vamos limpar isso aqui cadastro de funcionários novo João da Silva aqui é o código do departamento João da Silva o que você vai fazer o departamento é a mesma coisa que a gente fez lá nas unidades vai colocar um combo box aqui tá função programador login João Silva senha save não ocorreu nenhum problema aí e aqui estão os dados e quando alguém tentar ver a senha do João da Silva o que ele vai ver? vai ver isso aí quando nós fizermos o sistema de login tá então nós vamos fazer vamos usar a mesma função pra encriptar a senha e vamos pegar o resultado da encriptação e comparar com o banco aqui você bater porque ele colocou a senha correta mas não tem como desencriptar isso aqui tá isso aqui é uma função hash coloco uma assinatura no final não tem como desencriptar ok essa parte de cadastros já está pronta antes de nós passarmos para a parte funcional do sistema a parte de movimentação onde vai ter o controle de stock as vendas toda aquela parte de movimento nós vamos primeiro conhecer outra ideia tá nós vamos agora conhecer